Bebo, venha nesta vida Bebo, venha em nosso poder É benção que a terra desce É benção que sobe aos céus É benção que a terra desce É benção que sobe aos céus É benção que a terra desce Vou levar aonde for Eu bebo, venha nesta vida Ele me leva, Senhor Bebo, venha nesta vida Bebo, venha nesta vida Bebo, venha nesta vida É benção que a terra desce É benção que sobe aos céus É benção que a terra desce É benção que sobe aos céus É benção que sobe aos céus É benção que sobe aos céus É benção que sobe aos céus